Bom, hoje de novo a Polícia Federal aparecendo aqui no Balanço Geral, hein? A PF prendeu o paraguaio Jorge Teófilo Samurio González, o Samura de 49 anos. Ele é considerado um dos mais perigosos e influentes traficantes do eixo formado por Brasil, Paraguai e Bolívia. Sabe onde ele foi encontrado, gente? Na região de Sinop, no Nortão. Sim, ele seria um homem forte ligado a uma facção que nasceu lá no Rio de Janeiro. Não tem aquela facção dos presídios paulistas e aquela lá do Rio de Janeiro, que hoje está presente em vários estados, entre eles Mato Grosso. Eu estou falando dos Bunda Mole e do Comando Vermelho. O repórter Giovanni Barros traz mais informações para você. Preste atenção porque ele acompanhou, a prisão aconteceu num dia, no outro dia já teve a extradição do Samura para o Paraguai, onde em 2019 ele foi resgatado durante uma transferência, foi resgatado e um dos policiais que guardavam ele, esse policial acabou sendo morto pelos comparsas do Samura. Balança aqui, ó. Polícia Penal, Polícia Federal, equipes de força tática, a polícia vai encaminhar o mesmo, provavelmente para o presídio ou aeroporto, onde ele será encaminhado para o Paraguai. Essas informações que a nossa equipe recebeu, estamos aqui acompanhando, portanto, o traslado dos maiores narcos traficantes da fronteira do Brasil com o Paraguai. Forte esquema de segurança foi montado para encaminhar o mesmo. E a gente vai lá no aeroporto onde está seguindo as viaturas. Chegamos ao aeroporto, forte esquema de segurança, Polícia Federal, Polícia Penal. Há uma aeronave taxiada ali na pista, também com alto esquema de segurança. E nesse momento a gente acompanha toda essa operação de guerra que foi montada aqui no aeroporto da cidade de Sinop, João Batista de Oliveira Figueiredo, um aeroporto internacional que está recebendo, portanto, essa operação para a transferência do traficante. As informações do local que ele foi preso ainda não foram repassadas pelas autoridades brasileiras, mas foi aqui no norte do estado e como aqui tem a base da Polícia Federal, a delegacia da Polícia Federal, e esse aeroporto com essa capacidade de pouso e decolagem de grandes aeronaves, foi escolhido, portanto, para fazer o translado do traficante. Olha, o traficante chegou aqui no aeroporto, foi encaminhado ali ao setor de embarque e desembarque. É um processo normal, né, que acontece nos aeroportos, mesmo esse avião ter vindo buscar um preso aqui, ele tem que passar por todo o procedimento de informar ali a rota que será tomada pela aeronave. Então o comandante da aeronave esteve lá, já está tudo ok, e agora o veículo do sistema prisional, aqui da cidade de Sinop, se aproxima lá da aeronave, que já está taxiada para receber aí, portanto, esse traficante. A Senad, lá do Paraguai, que é a Secretaria Nacional de Combate a Entorpecentes do Paraguai, já vinha monitorando ele desde 2019, quando ele fugiu nas proximidades da capital Assunção. Só que nessa fuga aí, houve o resgate dele de um veículo que do fórum estaria indo para a penitenciária. Nessa fuga, houve troca de tiro, um policial foi baleado lá no Paraguai, infelizmente, acabou falecendo, então ele estava desaparecido há mais de 18 meses e foi localizado aqui nessa região. Não temos ainda essa informação da localidade, se foi aqui dentro da cidade de Sinop ou em alguma área rural, mas sendo capturado, feito todo o procedimento. Por isso, apesar de ser um líder de uma facção criminosa dentro do Brasil, não há processos contra ele, não tem um mandato de prisão contra ele no Brasil, e somente nas atividades que ele realiza ali entre o Paraguai e Bolívia no tráfico da cocaína. Por isso, o Paraguai, através da sua secretaria e o governo paraguai, pediu a sua imediata transferência do Brasil lá para o Paraguai, para que ele cumpra o restante da prisão e seja condenado por outros crimes que assim ocorreu. Jorge Teófilo, conhecido como Samura, saindo ali, está de camiseta branca, bermuda, chinelo, já indo em direção ao embarque. Apesar da situação ali, a gente identifica sendo a pessoa que foi presa aqui em Sinop. Mais uma vez, relatando a história dele, o Jorge, o Samura, é um traficante paraguaio, mas com raficação no Brasil.